Introdução A adoção crescente em novas tecnologias de virtualização de centros administrativos e informacionais de memória, tanto em instituições públicas quanto privadas, tem possibilitado novas formas de visualizar e apresentar espaços internos, oferecendo aos órgãos o portfólio inovador. A pandemia de Covid-19 foi um dos principais fatores que aceleraram essa mudança, destacando a necessidade de soluções virtuais e ferramentas que permitam a exploração remota de espaços físicos e arquivos. As visitas virtuais se tornaram uma solução importante para manter a acessibilidade e democratizar a informação durante o distanciamento social. Com isso, instituições arquivísticas e outras organizações com assírios documentais passaram a adotar tecnologias avançadas como ferramenta digital para melhorar a divulgação e interação com o público. Essas inovações prometem oferecer uma experiência imersiva e detalhada, melhorando a compreensão e valorização dos espaços arquivísticos e seus profissionais. Este estudo visa mostrar motivações e circunstâncias que justifiquem o uso da fotograma digital para criar visitas virtuais. Inicialmente, o foco será instituições arquivísticas com controle direto sobre seus websites, sem intervenção de terceiros. Em seguida, a pesquisa abordará outras organizações de assírios documentais, analisando exemplos específicos disponíveis em seus portais. Além disso, o trabalho esclarecerá o funcionamento e a captura dos equipamentos utilizados na navegação e o mútero gerado pela fotograma digital. Também será feita uma avaliação de projetos dos seus responsáveis, a intenção e a profundidade de compreensão das tecnologias de virtualização e gestão de assírios documentais e fornecer informações valiosas para profissionais e pesquisadores interessados no futuro das instituições e de memória e na evolução de técnicas de acesso e preservação virtual dos assírios. Objetivo geral. Apresentar evidências da utilização da fotograma digital para a criação de visitas virtuais disponibilizadas nos portais de instituições que mantêm assírios documentais. O objetivo específico é mapear e restear cada modelo fotogramétrico, descrever técnicas de funcionamento de suporte, plataforma, motivação, razão e circunstância, até mostrar as possibilidades que se adequam à área da arquivologia. Justificativa. Visar contribuir com alternativa para a divulgação de acesso de arquivos, tanto para gestores de arquivos quanto para alunos de arquivologia e pessoas interessadas que desejam reconhecer a funcionalidade, superando obstáculos como problemas de locomoção de distância, condição financeira e conflitos de horário. Problematização. Em que medida a fotograma digital aplicada à criação de visitas virtuais pode superar limitações técnicas e tradicionais de divulgação, oferecendo representação eficaz para acessível na infraestrutura física dos assírios documentais para diferentes públicos? Referencial teórico. Para a construção do referencial teórico, foram explorados conceitos centrais do tempo de estudo. utilizando bases conceituais procedeu-se à busca da compilação da literatura especializada em arquivística. Além de outras fontes pertinentes, o processo inclui a consulta de dicionário terminológico, produzidos em instituições de relevância de arquivologia nacional e internacional, fatores primários da documentação, contratação de serviços e virtualização do ambiente interno de arquivo foram abordados tópicos como divulgação de infraestrutura física, instalação de acervo documental, visitas virtuais, fotogrametria digital para conceitos que fugam do escovo da arquivologia, foram consultados periódicos referentes, contendo publicações visadas por falhas de outras áreas da ciência. Essas fontes foram essenciais para fundamentar e enriquecer o referencial teórico da pesquisa. Divulgação. O Arquivo Nacional 2005, em se adicionar ao Brasil a terminologia arquivística aborda a divulgação como conjunto de atividades destinadas a aproximar públicos dos arquivos por vez de publicações e na promoção de eventos, como exposições e conferências. Essa definição ressalta o papel ativo das instituições arquivísticas que devem assumir para criar pontes de diferentes públicos, propor uma gama variada de atividades. O Arquivo Nacional reconhece a necessidade de adaptar estratégias de comunicação para atender diversos interesses e perfis da audiência. Complementando a visão de Duarte, em 2013, destaca o impacto da evolução digital, disseminação do conhecimento arquivístico, a difusão virtual é um modo de divulgação de instituições arquivísticas e de seus acervos, crescidos consideravelmente nos últimos anos, após a popularização da internet. O Adivante em Tecnologias Digitais inaugurou um novo capítulo da divulgação arquivística. A AVE não apenas expandiu o alcance das instituições, mas também revolucionou formas de interação com o público, possibilitando o acesso remoto e experiências emissivas com acervo. A Infraestrutura Física López, em seu artigo, Requerimentos de Infraestrutura dos Arquivos Centrais dos Poderes do Estado, publicado na revista do Arquivo Nacional da Costa Rica, oferece definição da infraestrutura adaptada para os parâmetros da agrogologia. Infraestrutura são todos elementos, espaços, materiais de construção e equipamentos imobiliários necessários para realizar fundações, funções e arquivos. Essa concepção encontra-se em ressonância com a definição apresentada por Jorge, em 2013, em seu dicionário de termos arquivísticos. Infraestrutura e elementos materiais necessários para o funcionamento de organização, tais como edifícios, instalações, terrenos e equipes. Ambas definições convergem para enfatizar o elemento físico dos materiais como componentes essenciais para a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado dos arquivos e organizações. Essas consonâncias entre os autores reforçam a importância desses aspectos no contexto arquivístico. Instalação de acervo documental Conforme estabelecido na Comissão de Terminologia de Direção de Estatais do Ministério da Cultura da Espanha de 1993, a instalação é a união das unidades com desconservação de depósitos prévios para a organização do espaço. O dicionário de termos de arquivística Alves São definidos os termos de instalação e acervo documental. Segundo esta obra, esta instalação refere-se à arrumação de diversas unidades de instalação em estantes e outros imobiliários adequados, tendo em vista a sua conservação e preservação. Alves Etial 93 Já no acervo documental, é um conjunto de documentos mantidos sobre custódia de um arquivo, biblioteca ou outra instituição. Alves 93 Como definições claras, será possível melhorar as condições de captura e virtualização dos ambientes físicos em testes de arquivos. Há várias classificações tipológicas e edifícios de arquivos. A primeira delas é aquela que distingue o edifício usado para a função de arquivo ou que se compartilhado com outras instituições. O mais comum é que o arquivo ocupa instalações mais ou menos adaptadas dentro da instalação da organização, a qual está vinculado, embora dependendo do seu tamanho, ele possa ocupar seu próprio prédio. No meio está o modelo de concentração de infraestrutura e a busca de economizar custos e manutenção de instalar arquivos e edifícios complexos onde estão concentradas todas as instalações culturais de uma organização ou de uma cidade inteira. Ao virtualizar esses espaços em testes, é importante capturar e representar realmente os elementos, permitindo que os usuários remotos compreendam a organização física do acervo e dos modelos de armazenamento e as condições de preservação dos documentos. A virtualização deve proporcionar uma evidência imersiva que reflita a disposição real dos documentos, o layout e o espaço dos sistemas das organizações utilizadas e reconstruindo para a transparência e acessibilidade do patrimônio documental. Visitas virtuais. A incorporação de tecnologias inovadoras como excursões virtuais, tridimestrais, tem revolucionado a representação e divulgação dos espaços de acervos. Essa abordagem ganha relevância especial no cenário atual, onde a digitalização das instituições culturais e moralísticas se tornou imperativa. É importante, para uma melhor compreensão, definir o que são visitas virtuais. Estas são visitas dentro da região interior de estédia do Involve, ou de um local aberto, que cria uma imersão do utilizador, dando uma sensação de espaço e fornecendo uma pequena ideia do que está presente naquele espaço. A adoção de soluções digitais no âmbito da arquivologia proporciona múltiplos benefícios, incluindo a democratização do acesso ao saber e a salvaguarda do patrimônio cultural. As digitais virtuais em 3D, em particular, possibilitam a exploração minuciosa e interativa dos ambientes, formando uma compreensão mais aprofundada das condições de conservação e acessibilidade dos documentos. A excursão virtual é geralmente vista como um meio de representação tradicional de um espaço composto por vários elementos, preservando o realismo de reaplicação e seus elementos são panoramas esféricos reunidos por links interativos, de modo que o processo de virtualização do usuário possa morrer virtualmente enquanto recebe informações auditivas, visuais, textuais ou gráficas. Essas descrições evidenciam como as visitas virtuais podem proporcionar uma experiência imensiva e formativa, permitida ao usuário navegar pelos espaços, enquanto acessam variadas formas de conteúdo. Tal tecnologia não apenas amplia o alcance das instituições culturais, mas também oferece ferramenta poderosa para a comunicação e engajamento do público. A pandemia do Covid-19 acelerou a necessidade de alternativas digitais para manter o acesso dos acervos culturais históricos. Nesse contexto, as visitas virtuais emergiam como uma resposta eficaz, garantindo o acesso remoto e ininterrupto do patrimônio documental. O movimento de digitalização de instituições culturais e de memória está em andamento desde o século XXI. A exposição virtual tornou-se uma plataforma de instituições culturais que podem interagir em seus públicos fora das suas instalações, o que elevou ainda mais a importância após a pandemia do Covid-19. As tecnologias de visitação virtual, como os tours panorâmicos de 360 graus, são cada vez mais empregadas para criar réplicas digitais dos ambientes físicos. O tour virtual é uma aplicação interativa e fácil de se disponibilizar na web, feita por simulação de um dado percursor de um espaço previamente delimitado por uma etapa, através de uma sequência de panoramas fotográficos, Santos Amorim. A utilização de câmeras 360 graus ou até mesmo smartphones para capturar tours virtuais tem mostrado uma prática eficiente e acessível para muitas instituições. Nos últimos anos, visto o sucesso de tours virtuais capturados em câmeras 360 graus e câmeras de smartphones, réplicas digitais, ambientes físicos, têm sido usadas para proporcionar uma experiência semi-imersiva, permitindo que os usuários passem remotamente pelo ambiente. A promoção de competências de informações através de iniciativas online, como visitas virtuais de conferência, tem se mostrado uma abordagem bem sucedida na construção do conhecimento e na valorização dos acervos documentais. A realização das ações descritas são como visitações online, conferências virtuais e alternações de serviços e unidades de informação que podem ser usadas como uma possível solução ao usuário na utilização de tempo para a construção do conhecimento e, por consequência, promovendo a competência em informação. A utilização das tecnologias, como da excursão virtual em 3G, tours panorâmicos de 360 graus e outras formas de visitação virtual, se mostra como uma evolução significativa, de forma que as instituições culturais de memória, interagindo com o público, essas tecnologias não só facilitam o acesso remoto e democratizam o conhecimento, mas também contribuem para a preservação e a valorização do patrimônio documental. A fotogrametria digital, ou não, a evolução de tecnologia trouxe consigo uma revolução de técnicas de mediação e representação espacial. Nesse contexto, a fotogrametria digital emergiu como uma ferramenta inestimável no valor profissionais e pesquisadores de diversas áreas. Gros Letras sintetiza de forma precisa as vantagens das técnicas. A fotogrametria digital representa uma poderosa técnica para a obtenção de medidas de criação de modelos 2G3D, fotorrealísticos ou não. São ortofotos, uma vez que representam uma série de vantagens com relação às formas tradicionais de Q, levantamentos de medição direta e levantamento topográfico, dentre as quais podem ser criadas da redução de custos, rapidez de precisão e flexibilidade. Essa afirmação destaca não apenas a versatilidade da fotogrametria digital, mas também são superiores em relação aos métodos convencionais. A redução de custos e aumento de evidências operacionais são fatores cruciais para o que possui uma adoção dessas tecnologias em larga escala, revolucionando campos como arquitetura, engenharia e planejamento urbano. Avançando na compreensão dessas técnicas, Brito e Coelho elucidam em seu objeto fundamental, a fotogrametria, objetivo fundamental. A fotogrametria digital tem como objetivo a reconstrução automática do espaço tridimensional, objeto, espaço-objeto, a partir de imagens bidimensionais, espaço-imagem. Essa definição ressalta a capacidade da transformadora da fotogrametria digital em converter informações bidimensionais e representações tridimensionais precisa. Tal habilidade não apenas simplifica o processo e a análise espacial, mas também abre novas possibilidades para a virtualização e integração dos ambientes complexos. Complementando a perspectiva de Xavier 2004, oferece uma descrição mais técnica do processo. As técnicas de fotogrametria digital podem ser descritas como reconstrução automática do espaço-objeto através de imagens utilizadas para isso, imagens digitais ou digitalizadas de métodos de processo computacionais. Ênfase Xavier em seus métodos de processo computacionais sublinhadas sobre a natureza atualmente tecnológica da fotogrametria digital. Essa abordagem computacional permite não apenas uma maior precisão, mas também uma flexibilidade sem precedentes na impulação de análise dos dados espaciais. É importante notar que o contexto atual da pesquisa e o foco se concentram especificamente na fotogrametria digital panorâmica e na fotogrametria digital tridimensional. Essas subcategorias representam aplicações mais avançadas e promissoras da técnica, permitindo a criação de representações espaciais imensíveis e detalhadas, que são fundamentais para ampliar a gama de aplicação desde a preservação do patrimônio histórico até o planejamento urbano da engenharia e precisão. À medida que avançamos para o futuro cada vez mais digital, a fotogrametria digital continuará a desempenhar um papel crucial na forma de que percebemos, analisando e interagimos com o mundo ao nosso redor. Fotogrametria digital panorâmica. De acordo com baixa fotogrametria digital panorâmica, também conhecida como fotogrametria esférica ou global, é uma técnica avançada de captura de imagens, utiliza projeções cartográficas espaciais específicas e, nessa técnica, múltiplas imagens são capturadas a partir de um único ponto, cobrindo completamente ou parcialmente o ambiente ao redor dessas imagens, não são projetadas em uma esfera virtual, são então projetadas em uma esfera virtual, permitindo a visualização de ampla e imensível de cenário capturado. Essa definição de baixa é particularmente relevante no contexto atual, onde a demanda de experiências virtuais imensíveis tem crescido exponencialmente antes de cada inovação. As pesquisas capturadas em imagens panorâmicas são limitadas, frequentemente resultam em distorções significativas. A abordagem descritiva por baixa, utilizando projeções cartográficas específicas, representa um avanço significativo, permitindo uma representação mais precisa envolvendo o ambiente. Fotogrametria digital tridimensional, de acordo com Mauri, a fotogrametria digital tridimensional permite, através de técnicas específicas, a captura de imagens de diversos ângulos e projeções ortogonal, a elaboração de desenhos e formas complexas, incluindo detalhes ornamentais, bem como criação de representações fotorrealísticas do objeto em escala real. A representação de Malmery, em particular, valiosas, pois se destacam na capacidade da fotogrametria digital de capturar e reproduzir detalhes intrinsecados e forma complexa, antes do advento dessas tecnologias, a documentação precisa de objetos tridimensionales, que era o processo demonstrado por muitas vezes impreciso. A abordagem descritiva de Malmery não apenas acelera esse processo, mas também aumenta significativamente a precisão, explorando a importância da familiarização com os ambientes e instalações das cifras documentais. Cruz, Monte, 11, reconhece as limitações do treinamento arquitetônico e da arquivística, permitindo que esses profissionais não estão bem preparados quanto aos arquitetos para lidar com questões técnicas complexas, com o estudo da carga estrutural ou simulações energéticas. No entanto, o autor destaca que o ponto crucial nas experiências das práticas arquivísticas no dia a dia do arquivo coloca em posição privilegiada propor soluções funcionais para o layout do espaço de trabalho e a escolha do equipamento imobiliário. O arquivista tem treinamento limitado em questões arquitetônicas, que embora possa ser bem informado sobre os princípios gerais, hoje está em posição inferior do arquiteto para responder as principais perguntas do que orienta o projeto importante, o estudo de carga e simulação energética, planejamento espacial, etc. No entanto, é devido à experiência do profissional que ele pode identificar as melhorias e soluções das práticas para problemas de aprendizagem para o layout de várias áreas do trabalho e na escolha de equipamentos imobiliários. Essa visão reflete que as mudanças de paradigmas da arquivologia contemporânea, que passou a valorizar cada vez mais a particularização ativa dos arquivistas, planejando o design dos seus arquivos, a experiência das práticas profissionais reconhecidas como um complemento essencial para conhecimento técnico dos arquitetos e engenheiros, as contribuições advindas desses profissionais de informação, abre um espaço para uma atuação mais voltada para o lado lúdico ao propor soluções do âmbito educacional, cultural e turístico, a necessidade do bom planejamento das atividades a serem desenvolvidas de modo que sejam sistematizadas e avaliadas constantemente e façam ajustes e correções ao longo dos projetos, assim como atuações em relação a objetos, aos seus objetivos que devem ser alcançados, a familiarização dos arquivistas com os ambientes e instalações dos acervos documentais, pois a compreensão da prática permite que eles identifiquem as melhores soluções para organizar e gerir efetivamente esses espaços, contribuindo para a gestão arquivística mais eficiente e adequada da necessidade dos usuários. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa básica cujo intuito é expandir o conhecimento sobre o termo de possibilizar futuras aplicações segundo Silveira etial, a pesquisa básica visa gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem a aplicação prática prevista, não objetiva a aplicabilidade imediata. Essa compreensão poderá contribuir para o desenvolvimento da prática mais inclusiva e eficiente da divulgação e interatividade dos âmbitos dos arquivos. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa focada na análise de publicação descrita para possibilidades e instituições responsáveis pelo acervo documental e como os objetivos de propor a implementação de passeios virtuais em seus websites e análise que envolve observação detalhada e configurações de características desses ambientes virtuais, buscando compreender como são estruturados e quais são os elementos utilizados para melhorar a experiência do usuário. Segundo a Polinária, a pesquisa qualitativa é uma modalidade da pesquisa a qual dados são coletados através de interações sociais analisados subjetivamente do pesquisador, ou seja, na interpretação subjetiva do fato em que se alinha o foco presente e estuda compreender e interpretar os nuances dos ambientes virtuais fornecidos pelas instituições. Essa abordagem permite uma compreensão aprofundada dos elementos que compõem por esses passeios virtuais, garantindo que a análise seja tanto detalhada quanto contextualizada. Os objetivos metodológicos desta pesquisa são descritivas e buscam compreender detalhadamente as técnicas de captura, de teologia, de fotogrametria digital, a navegação de websites remotos, o funcionamento de dispositivos utilizados conforme o Rúdio, 2007, p. 71, uma pesquisa descritiva deseja conhecer a natureza da sua composição e os processos que constituem e ou nelas se realizam. Nesse contexto, o estudo também incorpora elementos exploratórios ao abrangimento de diversas instituições para identificar padrões e inovações do uso das tecnologias. Triunfos ressalta o estudo exploratório que permite investigar e aumentar a experiência em torno de um determinado problema. Essa abordagem é crucial para a compreensão abrangente do cenário atual, fornecendo o avanço da implementação em passeios virtuais em acervos documentais, contribuindo significativamente para a alternativa da divulgação e interação de locais em tese de arquivo. O estudo utiliza métodos bibliográficos para estabelecer correlações entre a literatura arquivística nacional e internacional e as práticas observadas em locais virtuais e a guarda documental permitindo uma análise contextualizada de iniciativas de virtualização e a pesquisa realizada a partir do material já publicado como livros e revistas e artigos etc. A metodologia do estudo também envolve uma análise documental de documentos com contratos e relatórios de comissões oferecendo a importância da percepção sobre etapas de implementação e regras estabelecidas de serviços necessários para a digitalização e divulgação de acervos documentais. Segundo Baixo Ferreira a característica principal da pesquisa documental é a fonte de coleta dos dados registrados de documentos que podem ser escritas ou não inclusive que podem ser recolhidos no momento que os fenômenos acontecem por exemplo o registro fotográfico esta abordagem é fundamental para entender não apenas o contexto de implementação mas também para garantir a validade da profundidade da pesquisa em questão com esses fundamentos metodológicos a pesquisa busca ajudar o avanço da área especialmente na integração de tecnologias inovadoras que melhoram a divulgação do acesso dos acervos assim o estudo não só amplia o conhecimento sobre o tema mas também apoia futuras aplicações de práticas promovendo atividades inclusivas e eficiência da divulgação da interatividade dos arquivos estratégia para encontrar os modelos fotogramétricos a base de dados foi constituída utilizando uma ampla gama de navegadores gratuitos como google google chrome microsoft treasure firefox brave viva viva da obra gestos além disso para mitigar possíveis vieses de pesquisa foram explorados outros motores de busca incluindo google ask yahoo baidu index dukduk google inicialmente delineou-se a lista de termos chaves criteriosamente selecionados como filtro de períodos de tempo de 1º de janeiro de 2019 a 8º de julho de 2024 tudo virtual aos edifícios de arquivos e panorama 360 dentro do ambiente interno de arquivos com base em suas relevâncias e potenciais para recuperar o conteúdo sobre as visitas virtuais de arquivos em termos que foram submetidos a este em diversos idiomas relevantes aos resultados apenas para inglês, francês, alemão, italiano e espanhol não apenas sem consideração apesar de dar consideração a outros idiomas não foram resultados pertinentes para garantir a precisão da abrangência dos dados traduzimos os termos chaves utilizando os serviços de tradução reconhecidos com qualidade como reverse context e index translator deep translator google translator estas tratadas a tornou-se imperativa devido a escassez do material disponível em estudos conduzidos no Brasil o que dificultou a coleta direta dos dados em português com o resultado a abordagem ampliou-se o acesso a diversidade maior em recursos e informações pertinentes para a pesquisa em questão a tabela a tabela de termos chaves traduzidas foi utilizada nas buscas online no motor de pesquisa visando encontrar informações dos projetos ou aplicações relacionadas a virtualização do ambiente e tendo níveis de arquivos utilizando técnicas da fotogrammetria digital porém o termo visitas virtuais foi o mais que conseguiu os resultados mapeamento dos modelos fotogramétricos nessa fase a análise a análise concentrou-se nas instituições arquivísticas que possuem websites próprio domínio inicialmente limitando-se a organização brasileira e sul-americana no entanto devido a escassez de resultados que atendiam os critérios estabelecidos não apenas um representante da América Sul foi encontrado apenas um representante da América Sul foi encontrado no arquivo nacional do Chile a pesquisa foi foi então ampliada para incluir instituições em contexto global permitindo uma avaliação mais abrangente da fotogrammetria digital aplicada das visitas virtuais identificando duas tipologias principais da fotogrammetria digital a tridimensionais e a panorâmica ao todo foram encontrados dez modelos de visitas virtuais dos quais são três tridimensionais e sete panorâmicas essa divisão é crucial para compreender a diversidade e abordagem de representações digitais e de acervos para garantir a validade das fontes foram coletadas informações detalhadas sobre cada instituição incluindo nomes dos arquivos endereços físicos órgãos administrativos responsáveis URLs dos websites e localização das visitas virtuais capturas de tela das páginas foram realizadas para possibilitar a verificação da análise de informações coletadas a distribuição geográfica dos resultados revelou sua concentração significativa norte-americano um suíço um francês um chileno e sete alemães essas distribuições sucinta questões sobre práticas de investimento de digitalização e patrimônio arquivístico em diferentes contextos nacionais as informações foram organizadas em duas tabelas uma destinada a verificação de análise de evidências e outra focada para a distinção de técnicas de identificação dos responsáveis pela produção para cada modelo foram colaborados fichas e técnicas detalhadas especificando a plataforma utilizada os equipamentos de captura e realização do projeto na tabela 2 da lista três instituições como modelos fotogramétricos digitais 3D-americanais Bulliter Series Brown Public Archive Orchic Station Austria e Schwerber Bremer Alemanha para cada instituição foram fornecidas o domínio do website com o modelo fotogramétrico indireço físico e órgãos administrativos responsáveis e do o